Elisão fiscal é uma prática contábil que permite adequar uma empresa ao formato mais vantajoso de pagamento de impostos, sem que para isso cometa qualquer ilegalidade. A sua forma clássica atende também pelo nome de planejamento tributário, momento no qual é definido o regime adotado para o recolhimento dos tributos. Sim, gerando economia com conformidade. Ah, tá. Então a Elisão é um planejamento tributário. É um planejamento tributário. Não tem como você aderir o processo de Elisão fiscal dentro de uma empresa sem ter uma gestão e um planejamento tributário.